Lançou-nos há pouco o desafio de não começarmos este debate com um discurso catastrofista. Aqui vai da parte do livre. É com esta escola pública, é com estas e estes professores que saudamos, que se faz o futuro. Mal feito fora, nós não podemos deitar fora ou construímos até hoje para construir o país que queremos. E o país que queremos não é inimigo do país que temos. Pode ser feito aqui. Mas é preciso que lhes deem condições. É preciso que lhes deem turmas mais pequenas. É preciso que contem, e o livro diz isto, desde 2015, aparentemente, o único partido aqui representado que o tinha no programa em 2015, a contagem integral do tempo de serviço que lhes foi roubado. Deem-lhes uma escola mais democrática, em que possam participar mais e em que possam ver mais contada a sua voz e também do pessoal não docente. Deem-lhes, acima de tudo, futuro. Porquê é que não é discutido, de uma forma mais abrangente e mais aberta, a questão de não estarmos a tornar a profissão de professor atrativa para os jovens hoje em dia? Porquê é que a sociedade civil não é envolvida? Perguntei-lhe por um secretário-geral de educação, não ouvi a sua resposta. Porquê é que estamos sempre neste discurso do vamos-lá-verismo e não passamos, de facto, para um discurso de futuro, que dê futuro aos professores? Resolvam de vez a precariedade, porque será impossível a professores e professoras darem futuro ao país se não conseguirem prever o seu próprio futuro no próximo ano, nos próximos dois anos. É com esta escola pública, é com estes professores e professoras que se faz o futuro. Mas dá-me demasiada a sensação de que o Governo e o Sr. Ministro acham que está tudo a ir sendo feito. Isso não é de todo o suficiente. Neste momento, a sociedade portuguesa precisa de debater educação para ter futuro da forma mais abrangente e da forma mais inovadora possível. E esse rasgo é um rasgo que falta no seu discurso ainda. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, no âmbito da Cimeira das Nações Unidas de Transformar a Educação, foi pedido a todos os Estados que fizessem consultas nacionais abrangentes, envolventes. Já iniciámos, envolvendo professores, alunos, sociedade civil, organizações representantes dos pais, organizações sindicais. Os resultados dessa consulta nacional já estão públicos, mas aceito o seu reto de tornarmos esta discussão ainda mais ampla, de organizarmos uma grande cimeira de transformação da educação para dar mais visibilidade a este trabalho que está a ser feito. Na próxima sexta-feira, em Moimenta da Beira, há mais um passo desta iniciativa com um grande fórum de alunos, porque esse debate tem vindo a acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ontem foi o Dia Internacional da Educação e quero assinalar e saudar o Ministro por, neste dia, ter anunciado que irá mais longe do que aquilo que as instâncias internacionais sugerem, aceitando esse reto para um dos Estados-gerais da educação. Chamemos-nos o que lhe chamarmos. Porque isso lhe dá uma enorme responsabilidade. Não pode lá chegar com umas negociações falhadas com os sindicatos. Mas dá-nos uma enorme responsabilidade a nós também, aos sindicatos também, à sociedade civil como um todo, de participar desse exercício de forma concreta, propositiva, virada para o futuro. Porque, francamente, PS e PSD. Devo dizer que me dava incómodo de cada vez que em frente àqueles jovens que ali estavam, vocês voltavam a 2011 e à discussão acerca de quem é que assinou o quê naquele ano. Numa altura em que, provavelmente, alguns daqueles alunos e alunas não estavam sequer na escola. Quer dizer, eu percebo a relevância do exercício, mas já o tivemos tantas vezes neste hemiciclo. Porquê é que não falamos do presente para o futuro e insistirmos em ir do presente para o passado recente? É a altura de falar. Sim, é importante essa memória, não há dúvida, mas já é um exercício que está mais do que estafado nesta casa. Quando podemos falar de todos os desafios que temos para o futuro, todos eles passam pela escola pública e para a educação. Transformar o 12º ano não o convencia em relação a isso, mas é a altura de ter esse debate num ano zero do ensino superior. Termos mais escolas no ensino público, especializadas, mais autónomas, mais cooperativas entre os professores, mais daquelas escolas que mudam a vida dos alunos, mais António dos Arroios, mais Soares dos Reis, mais Luís António Verneis, das ciências, das línguas, escolas internacionais públicas. É a altura de falar tudo isso, mas é preciso chegar lá com a dignificação do presente da carreira dos professores resolvida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.